Um carro luxuoso que marcou o início dos anos 1960, o Ewan Willis. Os anos 1960, uma época de inovação e evolução, uma época que viu a indústria automobilística mudar de marcha e correr para um futuro cheio de possibilidades. A indústria estava acelerando seus motores, explorando novas fronteiras e quebrando o molde do que um carro poderia ser. No meio dessa agitação, um nome se destacou acima do resto no Brasil. Willis Overland, uma empresa automobilística americana, fez seu caminho para o mercado brasileiro na década de 1950, marcou um novo capítulo na indústria automobilística do país, introduzindo modelos que eram uma mistura de design americano e sensibilidades brasileiras. Entre esses, o Aero Willis tomou o centro do pau. O Aero Willis, que saiu das linhas de produção em 1960, não era seu típico carro de luxo. Era um carro de passageiros que encontrou seu nicho no segmento intermediário. Sua aparência distinta e desempenho confiável fizeram dele um modelo destaque em sua época. O design do Aero Willis foi inspirado pela Era do Jato, com suas linhas aerodinâmicas e grade frontal imponente. O corpo do carro era elegante e moderno, um testemunho dos princípios de design da época. Sua forma distinta, juntamente com seu motor robusto, tornou-o uma figura reconhecível na estrada. Sob o capô, o Aero Willis ostentava um motor de seis cilindros, um testemunho do poder e desempenho que definiam os carros dos anos 1960. A sua velocidade, aceleração e economia de combustível eram notáveis para a época, tornando-o uma escolha popular entre os consumidores. O Aero Willis foi recebido com entusiasmo e aclamação em seu lançamento. Seu mix único de estilo e substância ressoou entre entusiastas de carros e críticos. Apesar de não ser um veículo de luxo, manteve seu próprio contra seus concorrentes, provando que o valor de um carro vai além de seu preço. O legado do Aero Willis não está apenas confinado às páginas da história automotiva, sua influência pode ser vista nos carros que seguiram, estabelecendo um padrão para design e desempenho. Teve um papel significativo na formação da indústria automobilística brasileira. Provando que a fabricação local podia se sustentar contra a concorrência internacional, O Aero Willis era mais do que apenas um carro. Era um símbolo de uma época em que a indústria automobilística estava ultrapassando limites e explorando novas possibilidades. Seu impacto foi sentido não apenas no Brasil, mas em toda a paisagem automotiva internacional. É um lembrete da inovação e criatividade que caracterizavam a década de 1960. Em conclusão, o Aero Willis se destaca como um carro notável no início dos anos 1960. Seu lugar nos anais da história automotiva está garantido. Um testemunho de seu design, desempenho e influência. Embora não tenha sido um carro de luxo, foi um modelo que deixou uma impressão duradoura. Um veículo que verdadeiramente incorporou o espírito de sua época. E aí Tchau, tchau.